O Jamor para mim, principalmente, foi o jogo mais importante da minha vida, foi o jogo que eu senti um ambiente diferente aqui em Portugal. Quem vai ao Jamor, por experiência minha própria, sei que é um grande espetáculo, é o país todo como se fosse para o país, então, claro que dá muita força, todo mundo que vai ao Jamor quer voltar, então, comigo não é diferente. Sim, eu acho que o grupo está unido, acho que o grupo quer, acho que todo está remado para o mesmo caminho, então, acredito que vamos usar tudo no próximo jogo para tentar voltar lá. Acredito que, em condições normais, acho que somos uma equipa muito forte, então, se nada acontecer, e não peço ajuda nossa, mas que faça o trabalho deles, como nós vamos fazer o nosso, acredito que as possibilidades são grandes, aumentam muito mais a possibilidade de chegar na final. Claro que não fica resolvida, mas é o primeiro passo, é o primeiro passo, são os primeiros 90 minutos, e começa a se encaminhar a final nesses jogos, então, é importante a gente fazer um bom resultado, como o primeiro jogo é Embraga, e depois decidimos em casa, então, é importante a gente fazer um bom resultado lá. Então, começa o primeiro passo, ela é Embraga. Fomos lá, o resultado não foi bom, mas acredito que depois demos um resultado positivo aqui na outra semana, então, pelo jogo que tivemos aqui, vai ser um jogo parecido, então, vai ser um jogo muito difícil para os dois lados. Fundamental é sentir que as pessoas de Vila do Conte estão do nosso lado, sentir que as pessoas daqui acreditam como nós acreditamos também, então, para nós é muito importante, é muito importante ver as pessoas de Vila do Conte falando que vai apoiar, que está junto com nós, que vai ao Estado, então, acho que isso é muito importante, e acreditamos que juntos somos mais fortes. Às vezes, quando falta força, você olha para a bancada, está cheio, o pessoal grita, você luta por eles, você vai por eles, então, eles ajudam muito, então, eu peço ao pessoal que nos apoie, que nos ajude, que juntos vamos conseguir chegar ao Jamor. Conte o Offensburg foi um grande exemplo disso, aos 90 minutos, depois do 93, acredito, 92, que quando o Cássio pega na bola, as pessoas estão tudo acreditando ainda que vai sair o gol, e quando sair o gol, o estádio vai abaixo, então, isso foi o gol mais importante da minha carreira também, um dos gols mais importantes, então, acho que as pessoas, as pessoas que vêm no estádio do Rio Aves, quando vêm para apoiar, nos ajudam muito, então, acredito que, que são muito importantes para esses jogos, que vêm agora pela frente. Eu queria pedir aos adeptos do Rio Aves que marquem presença no jogo em Braga, na próxima quinta-feira, e que na segunda mão também voltem a marcar presença. Juntos nós acreditamos. Juntos nós acreditamos. Juntos nós acreditamos. Obrigado.